Vou construir lá na terra, pra com você morar Uma casilha singela, bem certo de um tomar Lá nós seremos felizes, se Deus quiser e vencer Lá ei viver realizado, isso é o que eu sonhei Quando é madrugada, lá na terra, ai, ai, e a pós-parada Lá no céu que vai, ninguém resiste a beleza Que tem a natureza, quando a noite desce Lá na terra, ai, ai, que lindinha a lua Lá no céu que vai, são a paisagem mais bela e querida Para letrar nossa vida Lá no céu que vai, ninguém resiste a beleza Quando é madrugada, lá na terra, ai, ai, e a pós-parada Lá no céu que vai, ninguém resiste a beleza Que tem a natureza, quando a noite desce Lá na terra, ai, ai, que lindinha a lua Lá no céu que vai, não há paisagem mais bela e querida Para letrar nossa vida Lá no céu que vai, ninguém resiste a beleza